Começando a fazer um biquíni. Então, eu escolhi o tecido tipo uma laicra, só que é extremamente fina, vamos dizer assim, uma segunda pele. Não sei se dá pra vocês perceberem que é um tecido de muita transparência. Bem fino, bem mais fino do que a laicra, no lugar de usar a linha, porque aqui na minha cidade não tem. Então, eu vou começar, cortei, né, essa malha, mais ou menos nessa espessura, um dedo, e agora eu vou fazer 15 correntinhas. 3, 4, 5, 6, 7,